Amores, bom dia, né? Bom dia, agora que é 5 e 50 da manhã, né? Acordei com essa maravilha, essa bênção de chuva. Meus amores, que não tem... Ah, ficou, meu Deus é maravilhoso, né, meus amores, né? Hoje é... Já que dia mesmo? Hoje é quarta-feira e tava caindo em água e vem ali, ó, vem branco. Branco, olha como é que o tempo tá, olha só. Olha, fica tudo... Ah, foi uma maravilha, né? Aqui pro... Principalmente aqui pro Nordeste, né, que a gente necessita muito de chuva mesmo. Olha, tá lá, já fez de ar, tá vendo? Olha só. Que maravilha, né, meus amores? Que bênção de Deus. Então, meus amores, é isso, né, que eu queria mostrar pra vocês, né? Se a chuva vinha é mais forte, eu vou e filme mais, né, e posto pra vocês, né? Mas o tempo ainda continua fechado. Fala noite todinha de água, muita água mesmo. Choveu bastante mesmo. Ainda continua. Ali tá vindo branco, ó. A gente dá pra ver. Aquele coisinho caindo, ali em cima daquela serra lá, ó. Dá pra vocês verem, ó. Ali já é mais chuva que vem. Olha pra cá como é que tá. Então, é isso. Tchau, meus amores. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar o joinha pra me fortalecer, né? E compartilhar com seus amigos essa lindeza, né? De Deus. Beijos! Tchau, tchau, tchau.